Eu vim pra cá, meu, lá de Palmeira, comprei umas coisas aqui. Daí eu tava ali na lavagem do amigo do meu tio. Daí eu tava ajudando na lavagem, ontem ele me convidou pra ir buscar esse carro. E deu tudo isso aí. Minha mãe, nada, eu não sei de nada, cara. É onde eu tô hospedado, aqui. Mãe, o que falou pra você, Júlio? O que falou pra você pra trazer o carro? Que ia passar pra lavar. Eu não sabia de nada. Mas ele falou pra você trazer aqui no Paraguai? Ele tava junto comigo. Tava contigo? E cadê ele agora? Eu queria falar. Diz ontem que ele mandou dois advogados pra mim ali.